Ela é tão grande, mas dói tanto, dói tanto, você não tem ideia? Olha, olha o tamanho desse bicho. Uh, beleza, vai? Opa aí, ó. Cadê o biquinho, ó? É o bicão, menina, é o bicão de mamãe, gente. É o bicão de mamãe, gente. É, menina. É esse bicão aqui, que gosta de dar beliscão e mamãe, gente. É. Tá olhando o quê? Tu tá olhando o quê, menina? Olha a tua, olha a tua, olha a tua. Olha a tua, menininha de mamãe. Olha a tua, olha. Olha, vamos tirar a foto. Tira a foto, mamãe, tira a foto. Aqui, olha. Aqui, olha. Tira a foto, mamãe, tira a foto. Tira a foto. Tira a foto, mamãe, tira a foto. Tira a foto. Aqui, olha. Vem embora, Paula. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Se inscreva no canal.